Formado e preparado é como estar o administrador de empresas José Ayrton Alves. A gente tem que estar confiante, mostrar a capacidade de conhecimento que a gente adquire ao longo da vida acadêmica e aí dar oportunidade para quem está aqui não tentar puxar o tapete dos outros, tentar garantir a vaga da melhor maneira possível. Assim como José Ayrton, são vários profissionais com curso superior no currículo e que concorrem às vagas de consultores de nível superior. E eles acreditam que com a intermediação do CINE vai ser possível conquistar a tão sonhada vaga. Questão também de primeiro emprego, questão de capacitação, adquirir experiência, isso tudo é importante. Eu me interessei pelo teste seletivo porque eles não exigem experiência e é uma oportunidade para o recém-formado, como é o meu caso. E também porque a ideia de um teste seletivo me passa em parcialidade. E acho que para o jovem advogado e sem influências, essa é a melhor parte. Aguardando ser chamado para entregar a documentação exigida no Sistema Nacional de Emprego, CINE, no Piauí. Os primeiros meses do ano de 2016 começaram como terminou 2015, com muita gente tentando entrar no mercado de trabalho. E mesmo com a crise, o Piauí vem se destacando na oferta de emprego. O gerente de intermediação do CINE, Rafael Torres, explica as questões técnicas para conseguir o emprego de nível médio e também superior. As ofertas de varas estão da mesma forma e o mesmo ritmo do ano passado, ou seja, em um pleno e grande crescimento. Quando nós, no ano passado, ouvíamos sempre em matéria nacional falando que o país está em crise, as ofertas diminuindo, nós conseguimos ir na contramão. O estado do Piauí provou isso, quando a cada mês conseguíamos sempre oferecer um número maior de varas de emprego. E nesse ano, nós já começamos bem, porque logo no início já foram diversas e centenas e centenas de vagas disponibilizadas aqui no CINE. E umas vagas que nós não tínhamos costumes de ver, que são as vagas aqui para nível superior. Então já encaminhamos pessoas tanto para a área do ensino, com professor do ensino médio, professor do ensino fundamental, professor de geografia, de história. E agora a gente está fazendo aqui, nós estamos fazendo um processo seletivo para consultores. E esses consultores, eles precisam também ter um nível superior. Serão contratados 14 pessoas.